Final da época das chuvas. O nosso safári acontece depois de acabar a época das chuvas. Esta altura do ano é a favorita da gábia. Há vida nova por toda a parte. A Gorongosa representa para Moçambique um verdadeiro renascimento. Nos anos que seguiram à guerra, o parque tinha um aspecto desolador, vazio, quase sem vida. Os animais tinham sofrido uma autêntica razia. Mas a Gorongosa renasceu das cinzas. Hoje está novamente a prosperar. Tem mais de 100 mil animais de grande porte. A Gorongosa e a sua vida selvagem fazem parte desta gente. Há uma comunhão perfeita entre eles. Os antepassados acreditavam que todas as famílias deviam ter o seu tótamo. Um tótamo é mais do que um animal de estimação. É algo espiritual. Um elo de ligação com a natureza. O tótamo da família de Gabi é o hipopótamo. Cada família deve proteger o seu animal tótamo. E nunca lhe pode causar dano. Isto cria equilíbrio e harmonia entre as pessoas e os animais selvagens. O leão é um animal muito especial na cultura deste povo. Eles acreditam que os líderes tradicionais e outras pessoas importantes da sua comunidade se convertem em leões espirituais depois de morrerem. Os leões da Gorongosa estão a reproduzir-se muito bem. Depois da guerra eram poucos. Mas agora são mais de 150. Alguns deles têm coleira de GPS para permitir a sua monitorização. É uma ferramenta que ajuda na conservação e segurança dos animais. É bastante habitual encontrarmos o grupo do Sungué. Nestes safários. Receberam o nome do rio que atravessa o seu território. A Flávia é a rainha. Com 10 anos de idade, ela é uma das leoas mais velhas do parque. Uma leoa é uma protetora feroz da sua brau. Sobretudo quando os filhotes são pequenos. Até o progenitor das crias é mantido à distância. Sob o olhar atento de Flávia, os filhotes podem explorar o seu mundo. E crescer para um dia se tornarem adultos e grandes leões da Gorongosa. Eu gosto muitoéginde. Boa noite. Sunnição. Boa noite. Eu gosto muito. O aumento da população de leões está a contribuir para repor o equilíbrio no ecossistema. Durante anos, não havia número suficiente de grandes carnívoros e por isso a população de coubos untuosos aumentou dez vezes mais do que o normal. Agora ultrapassam os cinquenta e sete mil. Na língua sena, gorongonza significa lugar de perigo. A presença dos leões faz com que este nome continue a fazer sentido. Toda a gente que vem fazer safários na gorongonza quer ver leões. Mas Gabi diz sempre aos turistas que o parque alberga outros predadores incríveis. A fauna do seu mundo. Se eu vou...